Música Os rios querem encontrar o mar Como um pássaro querem encontrar o céu Eu quero te encontrar Quero te encontrar Como a noite está esperando o sol Como a terra está esperando a chuva Estou a te esperar Estou a te esperar Não sei como é o teu rosto Nunca vi o teu olhar Eu nunca te toquei Mas meu desejo é te abraçar Não sei como explicar Essa saudade De alguém Que eu nunca vi O vento é invisível Mas eu sinto o teu soprar Sem questionar Respiro o ar Que não posso tocar Eu não preciso ver Para crer Para crer Que o Senhor É real É real É real Para mim Eu não te vejo Mas me veis É real Para mim Espiro o ar Que o Senhor deu É real Para mim Ao som do mar Posso te ouvir Não sei como te explicar É real É real Para mim Eu não te vejo Mas me veis É real Para mim Respiro o ar Que o Senhor deu É real Para mim Ao som do mar Posso te ouvir Não sei como te explicar